O Banco Central divulgou nota para esclarecer o pagamento dos passivos determinados pelo TCU, o Tribunal de Contas da União. Esses passivos eram repasses a bancos públicos para pagamento de benefícios sociais como Bolsa Família. De acordo com a nota, não foram utilizados recursos dos resultados positivos do Banco Central, que é uma espécie de reserva estratégica do Caixa Público para esses pagamentos. O Banco Central também afirmou que obedece estritamente aos mandamentos constitucionais, legais e regulamentares em procedimentos contábeis, na apuração de resultados e também nas transferências para o Tesouro Nacional. Também em nota, o Ministério da Fazenda divulgou uma tabela com as fontes utilizadas para o pagamento dos passivos. Os detalhes estão em www.fazenda.gov.br.